Olá, meu nome é Tadeu Arthur Cavedem e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. O intuito nosso aqui não é ensinar você a fazer uma prece ou ensinar uma prece específica para que você utilize no seu dia a dia. Não, muito pelo contrário, a nossa ideia aqui é fazer com que você se sinta livre, muito à vontade, ao fazer uma prece. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, ah, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei como me expressar. Não, não se preocupe com isso. O importante na prece não são as palavras que você vai colocar para fora, mas sim os sentimentos que você terá dentro de você, dentro da sua mente, aquela vontade de conversar com alguém, de se expressar com alguém. Não se preocupe com as palavras, mas sim com os seus sentimentos. Coloque muito amor em tudo aquilo que você quer falar e fale com muita liberdade, com muita tranquilidade, colocando exatamente na prece aquilo que você gostaria de colocar. Ah, e se as palavras não chegarem até você, não se preocupe, para um pouquinho, pensa, faz a conexão e depois continua novamente. Esse é o mais importante para nós, é nós começarmos a ter um contato íntimo com quem a gente está fazendo essa prece. Pode ser o intercessor, pode ser diretamente com Deus, com Jesus, com quem você quiser, desde que você esteja fazendo com muito amor e carinho. Assim como nós fazemos no dia a dia, quando a gente está conversando com alguém aqui, encarnado na nossa vida, quando estou conversando com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com minha esposa, sei lá, com o irmão, com o vizinho, a gente tem que parar tudo o que está fazendo e olhar para essa pessoa com muito amor e carinho, prestando atenção em tudo o que ela está dizendo e sentindo exatamente aquilo que, tentar sentir o que essa pessoa está sentindo, tentar compreender pelo menos esse sentimento que ela está fazendo. E, quando você se expressar, colocar muito amor, carinho e colocar muita emoção na sua conversa para com essas pessoas. Apenas para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, esse capítulo específico foi dividido em cinco categorias de preces. Não é que existem diferentes preces. Não, é apenas para fazer uma divisão, para facilitar, para que você entenda em que momento você vai fazer e quais são os tipos de preces que você poderá fazer. Olha, isso são cinco bases, mas pode ter outras maneiras, você vai encontrar outras maneiras de fazer as suas preces. A primeira categoria delas é as preces gerais. O que são as preces gerais? São aquelas preces mais comumente usadas, que você faz de uma forma bem generalizada. E a primeira delas é a prece dominical. O que é a prece dominical? Na realidade, é aquela prece que nós aprendemos desde pequenininhos, que é o famoso Pai Nosso. Que maravilha! É uma prece maravilhosa, sensacional, que nós aprendemos desde pequenininhos. E aí cometemos um erro muito grave ao orar o Pai Nosso. Por quê? Porque a gente repete aquelas palavras que nós aprendemos quando nós tínhamos dois, três anos. É muito bonito você ver uma criança de dois, três anos orando o Pai Nosso. Ele fala todas as palavras direitinho, ele repete tudo direitinho, muito bonito. Mas será que essa criança de dois, três anos tem o entendimento dessa prece? Provavelmente não. Ela só repete como um papagaio. E nós, adultos, infelizmente, muitas vezes nós estamos fazendo isso de uma maneira automática. A gente ora o Pai Nosso, na realidade não é orar, mas sim é reproduzir o Pai Nosso de uma forma automática, como se nós fôssemos ainda aquela criança de dois ou três anos. Está na hora da gente começar a mudar esse tipo de coisa. Portanto, preste bem atenção. Toda próxima vez que você for fazer o Pai Nosso, faça de forma consciente, pensando em cada palavra que será dita. Eu me lembro que quando criança, a minha avó costumava dizer que um determinado santo da Igreja Católica, que eu não me lembro o nome, eu não sei se é Santo Agostinho, que quando ele orava o Pai Nosso, ele levava 30 dias para orar o Pai Nosso. E eu achava que Santo Agostinho era um coitado. Nossa mãe, como é que pode uma pessoa orar o Pai Nosso e levar 30 dias para orar o Pai Nosso, sendo que eu estou rezando o Pai Nosso em menos de um minuto. 45 segundos. 30 segundos. Eu estou cada vez mais rápido. O Pai Nosso está no santo de casa. Eu estava cada vez mais rápido. E ele levava 30 dias. Poxa vida, ele devia ser um coitado mesmo. Será? Nós precisamos entender o que é uma oração. Orar é elevar-se. Jesus, quando ele orava, ele subia ao monte. Ele se elevava. É uma alegoria. E será que em dois segundos eu consigo me elevar? Em dois minutos eu consigo me elevar? Eu preciso de um certo tempo para me sintonizar com as esferas superiores e elevar o meu pensamento, sair desse mundinho que nós vivemos aqui e para uma plataforma um pouco mais alta, para que a gente possa realmente sair daqui, não ouvir mais nada do que está acontecendo à nossa volta e nos concentrarmos nisso. Isso é orar. É elevar-se. E a partir daí, então, eu começo a conseguir fazer uma conexão com aquilo que eu realmente estou falando. Depois de adulto, eu compreendi. Eu entendi o que a minha avó queria dizer e compreendi profundamente o que talvez seja Santo Agostinho fazia. Realmente, 30 dias para orar um Pai Nosso é muito pouco. Eu achava que era muito. Hoje eu acho que é muito. Muito pouco. Porque nós precisamos meditar em cada palavra que a gente diz. Vou fazer um teste com você. Vamos brincar um pouquinho? Vamos lá. Eu costumo nos treinamentos que eu ministro, falando para as pessoas, onde tem um grupo de pessoas muito grande, vamos orar o Pai Nosso como deveria ser orado. Então, eu pergunto para a classe, para as pessoas. Apenas uma palavra, Pai. O que significa Pai para você? Algumas pessoas dizem, bom, Pai é proteção, Pai é amor, Pai é educação, Pai é respeito, Pai é provedor, Pai é segurança. Então, as pessoas vão falando palavras, 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 apenas uma palavra. Então, imagine quantas coisas, e quando a gente ora o Pai Nosso, a gente passa reto. Pai Nosso que está no céu, vai embora. Não parou para pensar o que significa Pai para cada um de nós. Então, são vários adjetivos que nós temos para Pai. E aí, quando eu falo Nosso, o que significa Nosso? Esquece o Pai, mas o que significa Nosso? Ah, Nosso é que é meu, mas que é seu também, que é do outro, que é do outro, e assim por diante. Ah, então Pai é isso, Nosso é isso, é quando pertence a várias pessoas, que legal, poxa. Então, quando eu junto as duas palavras, Pai Nosso, vem uma pergunta, então espera um pouquinho. Se o Pai é Nosso, esse Pai que nós pensamos todos eles na palavra Pai, ele é meu, ele é seu, ele é daquele um, ele é daquele outro, ele é pai daquele ladrão, ele é pai daquela pessoa que me assaltou, ele é pai daquela pessoa que matou alguém na minha família, ele é pai daquele político corrupto, ele é pai, é pai de todos nós, tá, entendi. Se ele é pai de todos, espera um pouquinho, se ele é pai de todos eles, aquele assassino é meu irmão, aquele ladrão é meu irmão, aquele político corrupto é meu irmão, aquela vizinha que fala mal de mim é minha irmã, meu Deus do céu. Então, espera um pouquinho, complicou toda a nossa vida, complicou, olha só que maravilha. Então, imagine o seguinte, orando dessa maneira, imagine quanto tempo você vai levar para orar o Pai Nosso. O que você vai ter que pensar é uma série de palavras que passaram pela sua cabeça, uma série de situações, apenas interpretando palavra por palavra. Que está? Aonde? Que está? Então, não esteve? O não estará? Mas sim, que está? Poxa vida, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Que está no céu? Que céu é esse? Lá em cima? Naquele azul? Não. O céu, o que é o céu? O céu é a nossa consciência. Então, eu tenho que pensar, que está na nossa consciência, mas está na sua consciência, na consciência do outro, na consciência daquele outro, e assim sucessivamente. Então, quando eu começo a pensar dessa maneira, eu começo a perceber a grandiosidade da oração do Pai Nosso. Percebe? Talvez, 30 dias seja pouco. Santo Agostinho era bem mais esperto do que eu. Pense nisso. Então, essas preces gerais, elas podem e devem ser muito utilizadas, principalmente nas reuniões espíritas, onde você pede a proteção, você pede todo o envolvimento de todos aqueles amigos que estão ali, irmanados num certo propósito, para que o plano superior, o plano espiritual, possa ajudar a preparar e higienizar, a preparar esse ambiente para receber as pessoas que lá chegam. Muito utilizadas também na preparação dos médiums, né? É você orar pelos médiums para que eles façam um bom trabalho, desempenhem um bom trabalho, que eles estejam sempre atentos, né? E buscando sempre dar o melhor de si nos trabalhos mediúnicos. Essas são as preces gerais. Vamos agora à segunda categoria? Então, a segunda categoria são aquela categoria de prece que você faz para si mesmo. Ou seja, você pede algo para você ou você faz para você mesmo, com a mente direcionada para você. A intenção é você. Então, ela é muito utilizada, por exemplo, para pedir proteção aos anjos protetores e aos guardiões, aos nossos guardiões, os bons espíritos que estão sempre nos acompanhando. É importante a gente fazer uma oração sempre pedindo a proteção deles, mantendo um contato com eles, né? Porque eles estão sempre do nosso lado. Você pode também fazer esse tipo de oração para pedir o afastamento dos maus espíritos, que nossos pensamentos atraem, espíritos de todas as espécies. Se o nosso pensamento não está legal, o que acontece? Eu atraio maus espíritos, então eu preciso mudar a faixa vibratória. Como é que eu faço para mudar a faixa vibratória? Orando, elevando-se. Quando eu elevo o meu pensamento, eu melhoro muito a qualidade dos espíritos que estão me acompanhando. Eu posso também fazer esse tipo de oração para pedir uma corrigenda de um defeito. De repente eu tenho um defeito e que eu tenho dificuldades para eliminar. Então eu posso pedir ajuda dos bons espíritos, pedir ajuda de Deus, pedir ajuda da vida, para que eu possa me corrigir de uma maneira com mais serenidade. Óbvio, não adianta nada eu ficar pedindo e não fazer nada. Eu tenho que pedir, mas arregaçar as mangas e trabalhar em favor disso, né? Senão não vai funcionar nada. Não adianta eu ficar pedindo que não vai cair nada. Eu posso também fazer uma oração pedindo para resistir a uma tentação. E quantas tentações nós temos no dia a dia? Inúmeras, infinitas, desde as mais simples, como por exemplo uma tentação de gastar mais do que eu ganho, como outras tentações de trair, uma série de coisas, de roubar, de fazer alguma coisa. Então eu sou tentado a vida inteira, o tempo todo. Até Jesus foi tentado, por que eu não serei tentado? Por que você não será tentado? Então peça ajuda, faz uma oração para evitar a má tentação aí. Eu posso também pedir para fazer uma prece pedindo para agradecer, né? Ou seja, agradecer aquilo que eu consegui, aquela vitória que eu consegui sobre, por exemplo, uma tentação, sobre algum fato que eu... um livramento, alguma coisa. Então eu faço uma prece de agradecimento. Não é... você pede e consegue e depois não agradece? Está na hora de a gente começar a agradecer, né? Eu posso também fazer uma prece para pedir um conselho. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, que eu vou desenvolver um projeto, alguma coisa, eu faço uma oração pedindo orientação, pedindo para que venha inspiração, que aí facilita todo o meu trabalho. Aí eu falo, nossa, eu fiz um trabalho legal. Não fui eu. Foi uma série de espíritos que me ajudaram, né? Vários espíritos me ajudaram. A vida me ajudou. Então faz uma oração que eu garanto para você. Vai ajudar muito em qualquer coisa que você faça. Também você pode fazer uma oração dessas, né? Para você mesmo, diante das aflições naturais da vida. Sempre teremos situações desagradáveis. Aconteceu alguma coisa desagradável? Faz uma oração para que você tenha força, coragem para enfrentar essa situação. E aí sair numa boa, né? E também você tem que fazer uma prece de submissão e resignação. É quando acontece alguma coisa que é grave e não tem solução. Aí você tem que fazer a prece pedindo o quê? Resignação. Resignação é compreender o incompreensível. Por exemplo, a partida de um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, não é fácil. Eu preciso me resignar. Mas faz parte da vida. Todos nós iremos embora um dia. Meus pais, meus filhos, todo mundo está à nossa volta. Então eu tenho que ter resignação, compreender os ensinamentos, compreender as leis divinas que existem no nosso mundo. Essas preces também poderão ser utilizadas, né? Quando estou diante de um perigo iminente. Puxa vida, está para acontecer alguma coisa. Sei lá, está acontecendo alguma coisa à minha volta. Então eu posso pedir proteção. É um caminho que eu faço, abrir uma conexão com um plano maior, pedindo proteção, pedindo orientação para que eu saia daquela situação sem muitas complicações, né? Eu também posso fazer essa oração, depois de agradecer também, né? Por não ter acontecido nada. Porque não adianta só eu pedir e conseguir. Depois eu tenho que agradecer. Aproveita e agradece em todas as situações. Eu posso também usar essas orações para mim no momento de dormir. É muito importante que a gente faça uma conexão. Porque aí o meu sono será mais leve. Eu terei amigos protetores ao meu lado. Então a gente às vezes esquece, fica assistindo um filme violento, fica assistindo uma reportagem violenta e depois vai dormir. Isso é muito ruim para o nosso sono. Então faz uma prece, eleva o seu pensamento, muda a faixa vibratória. E aí, cara, você vai dormir com tranquilidade, com serenidade, com paz. O teu sono será melhor, você vai descansar melhor. E uma última coisa que você pode usar também é quando você está com a morte muito próxima de você. Então quando a morte está próxima, você faz uma oração. E aí eu costumo dizer para as pessoas, toma cuidado. A gente não sabe quando ela vem, né? Aliás, eu sei. Eu sei que vocês estão segundo mais próximo, eu estou segundo mais próximo, todo mundo está segundo mais próximo. Então a qualquer momento nós vamos. A morte está sempre próxima de nós. Então que tal você fazer uma prece, orando, pedindo para que você tenha, sei lá, uma situação mais tranquila, mais compreensiva e não sofrer por causa da sua morte que está próxima de você. Ela sempre esteve. Não se preocupe, não. Ela sempre esteve próxima de você. Nós é que não tivemos essa consciência. Portanto, essa é a segunda categoria das preces. Prestes para si mesmo. Vamos para a terceira categoria? A terceira categoria é a prece que nós fazemos para os outros, pelos outros. Eu acho que essas preces são as mais lindas, as mais maravilhosas, porque a gente deixa de olhar para o nosso umbigo e passa a olhar para a nossa extensão, que é o outro que vive à nossa volta. Muitas vezes a gente nem conhece, mas é importante que a gente faça essa oração para eles. Quando acontece uma catástrofe, por exemplo, fora do nosso país, é orar por essas pessoas que estão passando por essas necessidades que eram inesperadas. Então, o que nós podemos utilizar essas orações? No quê? Nós podemos utilizar, por exemplo, a ação de graças. Uma graça concedida a um outro. Nós pedimos alguma coisa para o outro e o outro conseguiu obter aquilo que a gente esperava, ou que ele teve uma proteção, teve alguma coisa. Ótimo! Agradece! Agradecer é sempre importante. Faz uma oração agradecendo que o outro conseguiu o que ele tanto almejava, uma cura, sei lá, um emprego novo, um relacionamento novo. Enfim, qualquer coisa que ele tenha obtido, faz uma oração para ele agradecendo, né? Uma oração agradecendo pelo sucesso dele, pela graça alcançada que ele teve. Você pode também fazer uma oração para aquelas pessoas que se encontram em aflição. Imagine que houve um terremoto em algum lugar, imagine a aflição dessas pessoas. Uma pessoa que sofreu um acidente, está num hospital, alguém doente na família, a pessoa está aflitiva, faz uma oração para ela. Olha, as orações vão chegar até ela e eu tenho certeza que vai amenizar a situação dela, o equilíbrio energético dela será restabelecido. A oração é muito importante, a gente não sabe até onde ela vai. Nós sabemos que ela extrapola os limites daquilo que a gente imagina. Faz uma oração também, ela é muito utilizada para os nossos inimigos. Poxa vida, mas será que nós temos inimigos para aquelas pessoas que nos querem mal? Eu costumo dizer que nós não temos inimigos. Essas pessoas são os nossos verdadeiros mestres na vida. Eles que vão nos ensinar a prática da paciência, da compreensão, da tolerância. Portanto, eles estão aí para nos fazer mais fortes, para fazer com que eu consiga conquistar a minha autonomia, não deixar dar vazão aos meus instintos que são naturais, instintos de defesa. Então, a partir do momento que eu compreendo que alguém está dando o melhor que ele pode para mim e aquele melhor dele talvez não seja tão bom para mim, eu compreendo isso, deixa de ser meu inimigo e passa a ser o meu mestre. Faz uma oração por eles. Agradece o fato de eles estarem na sua frente, tornando você uma pessoa cada vez mais forte. Eu posso usar também essas orações para outros, quando, por exemplo, nasce uma criança. Que tal fazer um agradecimento, orar por essa criança, para que essa criança seja bem sucedida na vida, em todos os aspectos, no aspecto espiritual, profissional, social, enfim, que traga muita alegria para aquela família, para o mundo à sua volta. Isso é importante a gente fazer uma oração quando nasce uma criança. Afinal de contas, é um espírito reencarnando. Que legal, que show! Vamos dar uma boa acolhida a esse espírito que está chegando. Isso é importante, não deixe de fazer isso. E uma outra coisa que nós podemos utilizar também, essa prece, fazer essa prece, nos momentos que nós nos deparamos com pessoas que estão em estado agonizante. Aquelas pessoas que estão em uma situação terminal, de doença terminal. Essas pessoas, às vezes, elas precisam muito mais do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa vibração positiva do que de qualquer outra coisa. Então, eles estão, às vezes, desesperados, meio cabisbaixo. Faz uma oração para eles. E lembrando que todos nós somos finitos. E essas pessoas também, uma hora ou outra, deixarão a nossa vida. Aparentemente, deixarão primeiro que a gente. Mas isso não é certeza. Nós podemos ir embora antes deles. Mas faz uma oração, faz uma prece para eles. Para que eles tenham uma boa passagem, que eles saiam deste mundo aqui, de cabeça erguida. E enfrentem o próximo mundo sem medo, sem insegurança. Muito confiante naquilo que ele vivenciou nesta vida aqui. Beleza? Então, vamos agora para a quarta categoria. A quarta categoria de preces. São aquelas preces que nós fazemos por aquelas pessoas que já não estão mais conosco nesta jornada reencarnatória. Temos que aproveitar essas oportunidades, por exemplo, para fazer uma prece por aqueles que acabaram de desencarnar. Muitas vezes eles desencarnam de uma maneira tão abrupta, e eles não sabem nem para onde eles vão, o que está acontecendo. Não entendem o processo. Então, vamos orar por eles. É muito importante isso. Você pode orar também pelas pessoas que amamos, todas aquelas pessoas que nós amamos. Orar pelos nossos antepassados. O quanto é importante a gente orar pelos nossos antepassados, né? Eles fizeram tanto por nós, só estamos aqui por causa deles. Então, que tal nós agradecermos e orarmos por eles, né? Pelas almas sofredoras. Quantas pessoas não estão sofrendo do outro lado por não entenderem esse processo? Por um amigo morto, por um inimigo morto. Ou seja, por um criminoso. Orar por um suicida. Essas pessoas estão passando por grandes transtornos do outro lado. Então, que tal orarmos para eles, para que eles tenham mais facilidade de encarar essa nova situação? Orar por aqueles espíritos que já estão arrependidos, que se arrependeram de tudo que fizeram aqui, por tudo que passaram por aqui. E aí, poxa, se eles estão arrependidos, é uma nova oportunidade de recomeçarem. Ora por eles. Orar também por aqueles espíritos mais endurecidos, aqueles que têm dificuldades para fazer algumas mudanças na vida. A todos eles, nós precisamos dar um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho, para que eles possam recomeçar uma nova vida aqui ou lá no plano espiritual. Ou na próxima reencarnação, vierem uma possibilidade muito melhor do que quando saíram daqui. Então, essa é a quarta. Agora nós vamos para a quinta e última categoria. A quinta e última categoria das preces que nós podemos fazer é para os doentes e o obsidiado. Doentes todos nós somos. Temos alguma coisa aí que precisamos consertar. Ou somos doentes da cabeça, não estamos aí legal, ou somos doentes físicos. Então, está na hora da gente fazer um pouquinho de oração para todas aquelas pessoas que estão doentes nesse momento. E uma pessoa, quando está doente, ela não enxerga o mundo como o mundo é. As pessoas enxergam o mundo de uma maneira deturpada. Se sentem vítimas, se sentem culpadas, enfim, se sentem completamente diferentes dos outros. Então, é muito importante a gente orar pelas pessoas que estão doentes. Outra categoria que nós podemos usar aí nessas preces é orar pelos obsidiados. E nós somos obsidiados o tempo todo, por encarnados e desencarnados. Quantas pessoas nos obsidiam durante o dia? A gente vive em função dos outros. Por quê? Porque nós queremos ser igual a eles ou igual a sociedade nos impõe. E isso, o tempo todo, estão nos obsidiando. E pior ainda, nós também somos obsessores. Então, ora pelos obsessores também. Porque nós, às vezes, somos os obsessores de muita gente. Nós somos obsidiados e somos obsessores. Então, vamos orar por todos nós. A prece foi feita para isso. Que a gente possa espalhar amor, espalhar compreensão, espalhar muito carinho para todos aqueles que convivem à nossa volta. Ou para aqueles que já conviveram à nossa volta. Está aí. Ou até para aqueles que não conviveram à nossa volta, mas nós temos a história deles que fazem parte da nossa vida, por causa dos antepassados e tudo mais. Então, essas são as cinco categorias de prece que nós podemos fazer. Vamos para a conclusão? A conclusão é muito simples. Eu gostaria de contar duas historinhas para a gente concluir esse evangelho desta noite. A primeira historinha é daquele rapaz que ia à igreja todos os dias. Era um servente de pedreiro. Todos os dias, ao meio-dia, ele ia à igreja, sentava lá na frente, olhava lá para Jesus e falava assim, Oi, eu sou José. Ficava ali no segundo, não falava nada e ia embora. E todo dia ele ia lá e fazia isso. O padre observou que ele fazia isso e foi lá perguntar para ele, Ô, meu irmão, eu percebo que você vem todos os dias ao meio-dia aqui e você senta aí e não fala nada e você só fala, Oi, eu sou José. Você não faz nenhuma oração? Ele fala, Ah, eu não sei fazer oração, eu não sei falar, eu não sei, não consigo trazer palavras à minha boca. Então, eu não sei falar. Então, eu só falo para ele, Oi, eu sou José. E fico aqui, não faço nada. E aí eu ia embora. Isso me faz bem. O padre fala, Ah, mas não é assim. Orar, você tem que orar um Pai Nosso, orar uma Ave Maria, você tem que conversar com Deus. Ele fala, Ah, eu não sei conversar com ninguém. Então, foi embora. Passado um tempo, esse rapaz deixou de frequentar a igreja no horário de almoço. O padre ficou preocupado. Foi lá na obra e perguntou, Cadê aquele fulano que vinha sempre aí, o tal de José? Ah, ele está internado, ele está doente, ele foi internado. Rapaz, ele está mal pagando. E não tem parentes aqui na cidade, ele está sozinho, está muito triste de vê-lo lá. Mas faz o quê? Faz parte da vida, né? O padre resolveu ir até o hospital. Chegou lá, eu quero ver o paciente José. Chegou lá, tinha o quartinho dele simples, ele estava deitado na cama, tinha uma cadeira do lado, lá da cama. Eu falei, E aí, José, o que aconteceu? Ele falou, Ah, eu tive um problema aí, estou internado. Mas e seus parentes? Ah, não vem ninguém aqui, eles moram longe, né? Então, mas você não recebe visita? Ele falou, Ah, eu recebo, todo dia eu recebo uma visita. Tem uma pessoa que vem aqui, um barbudo, ele senta aqui nessa cadeira, olha para mim e fala, Oi, eu sou Jesus. Ele fica um pouquinho aí e depois vai embora. Isso me faz tão bem. Aí o padre compreendeu que a oração desse rapaz era muito profunda. E para complementar isso, eu vou contar a segunda história para você. Certa vez, um jornalista perguntou para a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, quando a senhora ora, quando a senhora conversa com Deus, né? O que a senhora fala? O que a senhora pede? O que a senhora conversa com Deus? Ela falou, Eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele olhou e falou, Só escuta? Tá, e o que Deus fala para a senhora? Ah, ele também não fala nada. Ele só escuta. Coisa linda. Nosso contato com Deus não pode ser de palavras. Nosso contato com Deus tem que ser de sentimento, de coração, de amor. Então, que a partir de hoje, a gente faça as nossas preces, mas não repetindo vãs palavras, mas colocando sentimento em cada palavra que a gente fizer. Forte abraço. Paz, amor e bem. Até uma próxima oportunidade. Gratidão. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.